E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force! Lembrando que se alguém tem me dado alguma dica aí do último vídeo para esse, eu não ouvi ainda, já que estou gravando esse essencialmente depois do anterior. Pô, eu quero fazer só mais umas disputas aqui de leve, toda hora eu perco, né? Pedra, papel e tesoura! E por toda hora entendo duas vezes, né? Foi duas vezes que eu perdi, mas ainda assim estou incomodado. Vamos lá enfrentar o nosso amigo genérico, parte 2. Vamos lá, a gente começa a aula, né? Vamos ver quanto tempo eu gasto, são 6 da manhã aqui no jogo. Quase é o horário da vida real aqui para mim também hoje, que eu estou gravando cedão, mas bora lá. Bora lá, caraca, meu deck está assim mesmo? Está com defeito meu deck, produção, e está muito ruim. Tem que melhorar esse deck aqui, viu? Vamos colocar essa carta virada para baixo, em modo de defesa e olhar essas cartas aqui. Vamos ver isso. O que isso aqui faz? Não mostra quem é tech. Tá, por enquanto, deixa o povo atacar, vai. Por enquanto, deixa a galerinha meter-lhe a porrada em defesa. Não quero olhar nada, não. Eu cliquei errado para dizer não aqui. Perfeito. Vamos lá, gostei do cabelinho aí no... Ah, tem, meu amigo? Ficou bonitinho. Ficou bonitinho esse corte. Vamos lá, lá vai ele, colocar aqui. Eita, nossa, essa carta é melhor do que a maioria das cartas que eu tenho. Não vou te enganar, não. Pode ficar. Pode jogar aí. Aqui. Senta essa bolacha, meu monstro ataca. Pois é. E vai conseguir um belo ataque. Já digo isso para você, viu, cara? Vale, parabéns. Uma carta virada para baixo, hein? Beleza, beleza, beleza. Vamos ver o que vem para a gente. Olha, isso é bom, na verdade. Será que ele usa algum tributo aqui? Acho que eu vou jogar essa moça. O que é que isso aqui faz? Não, isso aqui não precisa agora. Acho que eu vou jogar essa moça e vou dar isso aqui para ela. Antes de jogar o aqua alguma coisa. Entra aí, moça. Beleza. Vamos ativar esse negócio aí. Bebe esse troço que eu estou te dando. Para arrebentar a saúde. Pelo menos o primeiro turno. Depois você vai morrendo aos poucos. Mas a gente não fala isso, né? Toda droga funciona assim, né? Ela te dá um benefício a curto prazo, depois ela te mata. Mas isso é da vida. É isso? Consumir drogas é isso aí mesmo. Tem que acostumar. Tem que acostumar. Tem que acostumar é bom, né? Vamos terminar aqui. Ok? Beleza. Eu queria meu Umi. Para dar um buff nas minhas criaturas aquáticas. Estou precisando dele. O carinha meteu lá uma carta 1500, que já é preocupante. O que é isso aí, cara? Não ativa a spell, não. Dá um flip? Ah, eu sei. Eu entendi. Ele vai flipar a carta dele mesmo. Que significa que ela deve ter alguma habilidade de flip. Parasite Parasite Parasite. O descado e face-up em uma panela de deck. Ah, tá de boa, cara. Nunca vou puxar isso. Tá tranquilo. Embaralha aí. Já me dá uma carta até melhor. Beleza. Obrigado. Nunca vou puxar essa carta, não. Parece que eu estou chamando, né? Vamos ver aqui. Mas não veio. Não veio. Vamos ver aqui. Teve um debuffzinho ali na minha criatura, né? Mas a gente está acostumado com isso. A gente pode tentar forçar mais ataque. Mas a gente não tem esse ataque todo, né? Para ser bem sincero com vocês. Quanto é que está a minha criatura de ataque? 1600. Vamos jogar esse monstro em modo de defesa. E vamos começar a nossa fase de ataque aqui. Ou melhor, prossegui-la, né? Vamos lá. Ataca aí. Vamos lá. É ataque direto. Não. Só ataca mesmo. Isso. Vai na cara do cabelinho ali. Maravilha. Eu não sobro tanto nesses duelos, né? Pelo menos esse aqui. Não estou sobrando muito, não. Puxou a carta. Puxou a navalha. Eu tenho que chegar a que horas no colégio? Era 7 ou era 8? Acho que era 8, né? Espero que seja 8. Por enquanto estou de boa. Mas estou querendo saber se eu poderia fazer uma batalha depois dessa ou não. Que trap é essa? Olha o monstro onde eu saio de perfil de chance de defesa. Tá. Mais um flip aí, maluco. É, mais um flip. Agora já estou começando a me preocupar. Duas cartas. Já aumenta as chances em 100%, né? Tá bom. Você tem todo um parasitismo aqui, né, carinha? Tá cagando o meu deck inteiro. Meu deck já nem é bom. Já é cagado por vida. Então eu cago ele mais ainda. Vamos lá. Espero que não seja nenhuma dessas criaturas. Eu estou um pouco temeroso agora. Agora eu estou um pouco temeroso. Antes estava confiante. Agora já caiu um pouco. Um turno só no BG. Mas já caiu a confiança. Já. Já. Minha confiança reduzida. Tu não tem uma força e desespero nem nada aqui não, né, tio? Nada problemático, né? Battle phase. Desferi o primeiro ataque. É a parte boa. Bom, o Aboku não é tão ruim, velho. Ele ganha um certo tempo aqui, mas... Não é de todo horroroso isso. Vamos atacar mais uma vez. Não. Estou suave. Continua o efeito do Aboku o turno inteiro, né? Só para garantir mesmo. Beleza. Não é para checar o campo. Estou suave com o campo aqui. Do jeito que ele está. Bom que ele está em top deck, né? Isso é bom para a gente. Está com poucas cartas na mão. Só tem duas no momento. Parece que nenhuma delas é útil. Neste turno em específico. É isso aí, Hero. Grande Hero. Negate Attack. Minha carta está indo para o buraco. Está indo para o brejo. Vamos jogar o Negate Attack aqui. E vamos dar mais dano com isso. Com isso aqui? Acho que vamos dar dano com isso aqui. O mais bizarro que pareça usar uma carta de 2.000 de defesa em modo de ataque. O dela só tem 1.200. É isso que vamos fazer aqui. Porque queremos potencializar o nosso dano, que por enquanto é mínimo. Vamos lá. Direct Attack. Isso. Beleza. Interessante. Segura essa bolacha aí. Mais um ataque direto. Vamos lá. Desfere na cara dele. Isso. Está ainda firme na batalha. Último ataque do turno. Próximo turno, em teoria, ele está morto, né? Em teoria, porque ele pode usar uma criatura. Ou então eu posso invocar a carta dele, cujo efeito eu nem sei exatamente qual é, porque eu não prestei atenção. Porque eu não acho que eu vou puxar ela. Mas... Se a gente puxar, a gente tem a ser aprendizado, né? Espero que não seja um aprendizado dolorido. Ele pode também invocar uma criatura forte em modo de ataque. Está ainda na esperança que eu puxe a carta mesmo agora. Agora só está na esperança. Infelizmente, para você, cara, eu não puxei. Eu não puxei a sua cardita. Acabou? Acabou? Para você. Tocou até a musiquinha. Está vendo a música tema? Escutou a musiquinha? É a musiquinha da vitória. Vamos lá. Vai lá, Aquamander. Primeira porrada. Ainda firme. Ainda firme. Ainda convicto de que pode vencer. Vamos lá agora. Segunda porrada com o nosso lagarto estranhíssimo. Lagarto da noite. Aqui, hein? Duzentinhos. E a última. A derradeira bolachada é a nossa drogada. Vamos lá. Ainda viva. Ainda viva. Beleza. Cadê o drama? Cadê o drama? A gente quer ver o drama. O drama é sempre a melhor parte. Toda a vitória. Em Yu-Gi-Oh. É, ver o oponente dramatizando no final. Olha isso. Ele cai de joelhos. E faz uma prece e uma oração. Maravilha. Muito bom. Dual bonus. 616 de DP. Departamento de polícia. Toca o disco. Ok. Fazendo ali que realmente você me venceu. Mas eu não vou chorar. Que bom, né? E esse cara aqui? Chega aí, meu compadre. Não te enfrentei não, né? Não. Eu só enfrentei um cara loiro antes. Peraí. Ainda são 6 da manhã? Esse tempo não passa, hein? Esse tempo não passa, gente. O que está acontecendo aqui nesse jogo? De novo. Se eu estou perdendo por enquanto. Empatou, né? Calma. Eu não vou perder dessa vez. É, perdi. Toda hora eu perco quando eu boto pedra. É a terceira vez. Tá. Vamos lá. Não estou ganhando os jogos, né? Perdendo pedra, pé e tesoura, mas ganhando o jogo. Isso que interessa. Estamos conseguindo os 3 pontos. Tá certo. Mais um oponente que não teve muito trabalho, né? A lei de criação. O artista que o compôs. Tá bom. Começo jogando. Ele me deu esse benefício. Nem sempre é um benefício. Vamos jogar isso aqui. Isso aqui faz o quê? Porque eu não conheço essa carta antes. Descarte uma carta. Não tem que ter ativado. Interessante isso, né? Interessante. Vamos jogar essa virada para baixo. Vamos terminar a nossa estrutura. Eu não acredito que ele seja capaz de matar uma das minhas criaturas em modo de defesa aqui. Dois mil pontos? Não é. Não vai. Puxa aí. A tua puxada dramática. Colocou uma criatura em modo de ataque. Olha só que criatura espetacular, hein? Destrói um monstro no defyld. Que palhaçada é essa? Tá. Tá. Quer dizer que se ele atacar a minha criatura, ele mata a minha criatura. Ele leva ela junto. Ele vai tomar um dano, pelo menos, né? Olha a animação de tomar o dano. Quando ataca uma defesa elevada. Interessante. Beleza, beleza. Minha carta tá condenada, basicamente. Eu quero matar aquela carta dele, né? Pô, eu nem consigo ainda, né? Vamos focar nessa parte. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver esse texto inteiro. As longas que a Remain fez, sabe? Eu defio o cruz e ataca. Eu falo o top 9, se eu sei quem. Isso aqui é bom, porque eu posso botar essa carta pra mão dele. Pelo menos por enquanto. Boto isso aqui virado pra baixo. E terminamos o meu turno. Seria interessante que ele usasse a carta dele como tributo aqui. Acho que seria a melhor coisa pra mim. Porque aí ele atacaria. Daria o flip. Eu botaria a carta pra mão dele. Ele usou outro. Igualzinho. Esse monstro chato de novo. Eu já sei o que ele faz. Ele acaba com a minha vida. É isso que ele faz. Ah, vale tomar mais dano na cara de novo. Mas ainda assim eu não tô muito... Tranquilo não. Que essas criaturas dele vão pagar um preço, né? Pra mim. Se bem que tem uma situação, né? Tem uma situação aqui. Eu consigo voltar isso pra mão dele? Como é que é, tio? Volta isso aqui, velho. A carta que ataca. Sem chain. Eu posso desativar o efeito de uma das cartas dele ao adicionar a nossa armadilha, certo? É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Agora eu preciso puxar uma carta que mate a carta dele. Essa é uma carta. Essa faz isso. Acho que eu vou colocar no lugar dessa aqui. Porque essa me dá bônus de ataque, né? Vamos lá. Então, invocar aqui uma criatura no lugar do nosso amigo. Beleza. Partimos pro turno de ataque agora. Acho que eu vou jogar o Negate Attack também. Não, não vou jogar o Negate Attack não ainda. Battle Phase. A gente mata aqui. Ataca aqui. Isso. Aí a gente mata a criatura. Faz ele tomar a bordoada. E quando o efeito rolar... Tá certo. A gente vai fazer o nosso bem bolado. Não, não quero checar os detalhes. Mas eu quero negar o efeito. Sim. A gente vem aqui e ativa isso. Quem diria. Essa carta veio muito a calhar. Veio tão a calhar que eu tô começando a achar que o jogo colocou ela na minha mão de propósito. Vamos jogar isso aqui fora. Pois é, rapaz. Acabou esse negócio, né? De matar a minha criatura. Se bem... Se bem que ele vai usar ela de novo, né? No próximo outro, a gente já viu que ele tem outra. Isso sim é um problema. Mas é um problema pra amanhã, né? Não pra hoje. Hoje a gente fica aqui de boa mais um turno. E pode usar outra carta, talvez, por exemplo. De monstro, mais forte. Diferente. Né? Vai usar? Uma carta que vai dar pra baixo. Que deve ser a carta... Foi a carta do canto que ele acabou de pegar? Ih, eu sei lá, rapaz. Tá. Vamos atacar com isso aqui. Não tem que invocar. Eu quero fazer isso? Eu quero, eu acho, né? Tá. Aqui. Precisamos de algum ataque aqui. Já que se uma das criaturas minhas falecer mesmo, Precisamos ter algum potencial ofensível, eu acho. Me preocupa um pouco no quanto de cartas ele tem na mão aqui. Isso me incomoda. Ih, rapaz. O que isso aí faz, hein? É basicamente fazer o que a outra carta faz, né? É. Basicamente o que a outra carta faz. Não tem o que fazer contra ela. Vamos simplesmente suportar, né? Pelo menos ele não destruiu a carta Que fazia mais sentido. Mas que era a única carta que podia destruir a carta Que fazia contato com ele, né? Beleza. A estratégia dele não é ruim. É boa, na verdade. Porém, estamos conseguindo causar dano nele. E isso tá nos aproximando da vitória. Não é isso aí, topete? É isso aí, meu garoto. Topete genérico puxou mais uma carta. E vamos ver se é um problema. Pelo menos essa mão cheia de seis cartas. É triste. Mais uma carta que destrói minhas cartas, aparentemente. É bom que ele tá com a mão repleta, mas não faz nada. Tocou a musiquinha como se fosse ganhar um jogo agora. Mas não vou ganhar um jogo agora não, hein, jogo. Você tá se antecipando. Uh, isso é bom, não é verdade? Será que eu tenho cartas pra isso? Tenho cartas pra isso. Vamos lá. Isso. E isso. Porque são as únicas duas que eu tenho. Né? Mas beleza. Não sei porque o jogo perguntou, mas ele sempre pergunta. Vamos colocar uma dessas coisas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma das minhas criaturas em modo de ataque. Parece bizarro? E é. Mas não vou fazer isso, né? É muito bizarro mesmo. Vamos lá. Por favor, cara. Vamos combinar um negócio aqui. A tua carta, ela não pode destruir minha carta. Só isso que eu peço. Parece que não. Parece que não destrói mesmo. Olha que beleza. Obrigado. Obrigado. Peraí, peraí. Bem, 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 bem. Bem fez isso. Quero usar o Negate Attack aqui. Caso ele apronte alguma pra gente. Não acho que tenha muita entrada pra uma carta que me ataque diretamente e mate a minha criatura mais poderosa. Uma carta pra destruir a minha teria que ser uma carta mágica de efeito agora, provavelmente. Entretanto, a gente garante, né? Tipo essa. Essa é uma carta que faria o que eu tô dizendo que ela faz. Não quero checar os detalhes, não. Tô bem familiarizado com essa carta. Ok. Modo de ataque, né? Vai perder mais 800 pontos na brincadeira. Não, não quero checar. Já conheço. Ele tem 200 dessas. Na verdade, a segunda. Só ele tá usando de novo, né? Prepara-se para atacar. Não, ataca aí. Ataca aí. Vai com vontade, vai com fé. Beleza. Beleza. Esse duelo vai demorar, viu? Só digo isso pra vocês. Vamos lá. E o próximo turno que a gente compra aqui? A gente compra o Ursão. Ursão, tu mata a carta dele? Ele até mata, mas não sei se eu quero usar tu não, hein? Ursão. Vamos fazer. Ele mesmo, vamos cagar aqui. Ele vai querer atacar a carta virada pra baixo, né? Mais uma vez. Ele toma mais dano. Essa é a ideia. Vamos lá. Puxa. Puxa aí. O que é que ele vai fazer? É uma armadilha, né? Uma cilada abino. Ele pode usar a carta como tributo, que seria um problema. Não, ele vai atacar de novo. Ele tá na empolgação. Ele tá na empolgação. Esse duelo tá todo quanto cômico. Porque eu acho que todos os ataques dele foram do mesmo jeito. Colocou o monstro virado pra baixo. Beleza. Foi atacar uma defesa maior do que o meu ataque. Duelo.com Quanto eu preciso de dano pra matar ele aqui agora? Se eu jogar esse 1400, mais isso, eu tenho 1800, 600, não é o bastante. Vamos jogar isso aqui. No que ele flipar essa carta, eu posso voltar a carta dele pra mão. O que eu não sei se eu quero fazer, na verdade. Terminar minha fase aqui. Não sei mesmo. Acho que não quero. Hum. É o meu turno. Hum. Gostei dessa reação. Hum. Acho que é porque eu só defendi, né? Ele tá intrigado. Battle. Prepare para a perideira. Com mais um ataque frustrado que eu vou fazer aqui agora. Maravilha. Mais um ataque frustrado. Com sucesso. Parabéns. 600 sobrando. Quer dizer que, em teoria, eu tenho ataque agora, né? Eu vou voltar pra mão essa carta aqui. Posso voltar a carta virada pra baixo? Qualquer carta. Mas ele lançou essa carta pra nada. Então, vamos voltar essa aqui pra mão dele. Não acho que essa carta seja muito perigosa. Ele colocou outro monstro. Ah, de boa. O turno está concluído. Vamos lá, então. Eu acho que eu tenho bastante dano aqui pra matar ele. Veio uma outra criatura, inclusive. É mais forte? Mesmo... Na verdade, mais fraca. Se ele usar o urso mais 400, dá? 1.600. Não. Dá 2.000. É. Não. Dá 1.800. Caraca. Que matemática é essa, hein? O que eu estou fazendo aqui. 1.800. Contra ele já é o suficiente. Mas eu acho que eu ganho mais de 200 do... Do pinguina, não é isso? Vamos lá. Joga isso aqui. Agora ativa esse. Toma essa carapaça aqui, ursão. Ainda bem que tu é aquático. Beleza. Mamãe ursa. Hora de bater. Por isso que eu falei 2.000. Por isso que eu já estava contando com os 200. Era tudo matemática bem pensada. Vocês acham que eu estava vacilando? Estava não. Vamos lá. Pois é. Perdeu, né, tio? Perdeu, né, meu consagrado? É isso aí. Mais uma vitória para a gente. Por enquanto, né? Destruindo aqui todos os nossos amigos. Do nosso... Como é que é? Vestiário, não. Do nosso dormitório. Beleza. Passou algum momento? Não, ainda seja amanhã. Ok. É o tempo que não passa. Mas por hoje é só, então, galera. Obrigado a todos pela companhia. E mais um vídeo aqui. De Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Onde conseguimos completar Dois duelos bem sucedidos. Será que eu dou uma limpa aqui em geral? Estou falando quantas pessoas. Acho que só esses dois aqui. Se eu venço esses dois, eu venço todo mundo. Talvez eu dê uma limpa. Faço o terceiro vídeo para limpar aqui. Para me livrar do lixo. Nossa, que agressividade. Meu Deus, que escroto. Mas é isso. Obrigado a todos pela força. Quem pode deixar que lhe gostei, se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo. E é isso. Um abraço. Valeu mesmo pela companhia. E fui!